Estou aqui sentada, porque eu estou cansada, já trabalhei bastante, então vou fazer uma salada colorida aqui, ó. Dois tomates, cenoura, pedaço de pepino, maçã e repolho. Hum, isso parece gostosinho. Uma salada colorida. Começar aqui, ó, ralando a cenoura. Música Maçã, já cortei aqui, ó, no meio, com dois quartos. Dois quartos de maçã? Quem quer comer um quarto de maçã? Um quarto cheio de maçã, gente, isso é demais. Música Eu nunca usei esse aqui pra ralar tantas coisas, vou ver se rala agora, vamos ver. Música Se tem que amassar, sei lá, olha. Música 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 Pensa que é bonita ser feia, é? Para de ir aí, viu? Para de ir. Não, tá vendo? Para de ir de novo. Agora é um tomate. Cenourinha. Música 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 Mais um pouquinho de maçã e vou provar isso aqui. Música Música Que delícia. Música Música Agora, vou colocar isso aqui numa vasilha e vou cortar o repolho. Música Tá faltando o repolho. Olha o repoletino, olha o repoletino. Música